Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que seguem o nosso canal O meu muito obrigado mesmo, de coração, vocês são nota 10 Eu vim mostrar pra vocês aqui, né, o pessoal que tá pedindo Pô, Júnior, mostra aí e tal Eu vim mostrar o pouquinho de material que ainda tem, tá Todo esse material aqui, ó, ele tá em promoção, tá Exceto a macheteria digital, eu já vou mostrar pra vocês Tem aqui alguns pedidos, né, o pessoal compra resina, compra macheteria digital Muito boa a macheteria digital pra quem não tem acesso facilmente a fazer macheteria Ou dificuldade, é uma linha muito boa de iniciar Um dos caras que faz muito gaiola, que eu admiro muito É o amigo Missinho, lá Missinho de GQE O cara faz umas gaiolas com macheteria digital que é fora do comum Você só sabe que é digital porque a gente trabalha, mas tem umas que é difícil de ver E ele, graças a Deus, usa o nosso material, tá E faz uns material bacanas mesmo, tá Aqui as gaiolas que eu tô terminando, né Tô furando elas, terminando as arabescas Vai ter novidade em breve, graças a Deus A gente vai ter uma novidade muito bacana, muito grande em breve E aqui tá os moldes de gaiola, né A gente fabrica qualquer tipo de molde Esses aqui é o que eu tenho em estoque Que são os moldes gabaritados pra você usar na tupia, tá Vocês que se interessarem aí, que tiverem necessidade de comprar molde Isso aqui é o que eu tenho em estoque Tá, depois disso aqui eu não pretendo mais cortar esses moldes Se você se interessar por esses moldes Entre em contato no número que tá na descrição Ou o número que vai ficar no link aí Na legenda do coisa Tá tudo em promoção, tudo metade do preço Tudo metade do preço, tá Aqui tem as machetarias digitais, né Que o pessoal usa bastante Que são as nossas machetarias folheadas, né O pessoal usa bastante As machetarias folheadas Elas não arranham, tá Elas não arranham, então Você tem uma margem de erro aí, de risco Bem facilmente As machetarias bacanas que a gente A gente trabalha, né Tem bastante coisa de machetaria Machetaria eu ainda vou fabricar, tá Machetaria Resina Isso aí a gente vai ter ainda Pra venda Agora moldes a gente já Já tá só vendendo o que tem em estoque Tá bom Quem se interessar por qualquer tipo de molde Gabarito impresso Formas Entre em contato que Graças a Deus a gente tem esse pouquinho ainda Tem uns clientes ali que a gente já vai enviar hoje E aí a gente vai Vai dar um tempo com isso aqui Que a gente vai fazer uma mudancinha No canal Se Deus quiser daqui pro mês que vem Vocês já vão ver Muita coisa nova que vai chegar por aí Vai ser muito bacana Vamos dar um Um up na oficina, né Vamos Vamos começar a atender mais coisas Beleza? Muito obrigado a todos Que Deus abençoe a todos, tá Fico muito feliz pelo vídeo anterior Que vocês viram da furadeira de bancada Muita gente comentou Muita gente falou Fico muito feliz Porque eu realmente fiquei feliz Com o resultado final E é isso aí Precisando Só chamar os números de contato Tá na descrição do vídeo Tá E eu vou deixar um número É Da loja lá Pra vocês comprarem Que vai tá na descrição aqui Do Do vídeo Beleza?